E aí, pessoal, começando mais um vídeo do canal. Hoje é dia 9, 9 de fevereiro de 2020, domingo. Agora é aproximadamente 8 e 15 da manhã. A gente tá saindo agora do trampo, cara de zumbi, beleza? Aí vamos nessa. Então, aqui, ó, no meio do nada. Tá nevando, ó, um pouquinho. Tchau, tchau. Então, a gente já chegou aqui e a gente já tá em casa. Na verdade, a gente já fez algumas coisas em casa, separamos roupa e trouxemos. Chegamos lá pra lavar, agora a gente vai aqui no mercado pegar alguma coisa. A grande dúvida é essa, deve dormir ou não dormir. Só que amanhã vai nevar, entendeu? Se a gente fosse dormir, a gente já perdeu o dia. Então, a gente vai aproveitar pra fazer as coisas hoje. Vamos pegar alguma coisa pra comer agora. Então, aqui perto de casa tem uma bateria bem legal, cara. Tem muita coisa, né? Tem uns pãozinhos aqui gostosos. Posso escolher aqui pra comer. Olha isso aqui, gente. R$155. Não sei se vai dar pra ver. Lá atrás, ó a montanha, como tá. Galera, acho que é o máximo de neve. Eu não sei como que vai estar amanhã. Se vai estar nevando ou não. E perguntas, né? Com certeza que vai estar saindo esse vídeo. Quanto tempo demora, sabe? Da fábrica até aqui em casa. Uns 40 minutos de casa. Tá? Se eu posso gravar lá dentro? Não, não posso gravar lá dentro. A gente faz... Produz... Catalizador de ar e filtro de ar pra... Pra carro a diesel. Aí eu vou deixar aqui embaixo o link da própria Ibidem. Que tem esse catalisador pra vocês verem, tá bom? E é isso. Tem comprinhas também aqui. Ó, então tá aqui. A gente pegou esses pães aqui. Daqui é o presunto e o ovo. Acho que daqui é um pãozinho com ovo. Ela é queijo gostosa. E esse aqui é um pão doce com creme. E esse daqui é com um castalho creme. Tudo isso 564 aqui. Né? Muito bom, muito bom. A gente tá... Estamos aqui em um home center. Não é pra ver algumas coisinhas? Essa parte aqui é tudo que eles mandaram pra... Combater vírus, né? Vírus? Tem álcool aqui também. Álcool, um monte de coisa. E aqui tem a parte das máscaras. E a máscara tá limitada por um... Uma por família. Entendeu? Aí você vai lá e pega. Eu não sei como tá em farmácia, como tá em outros lugares que a gente não passou um. Mas daqui a pouco a gente vai ter que passar em uma farmácia e eu vejo como que vai estar a situação lá também. Olha só. Bem, agora a hora do nosso pit stop. A gente vem aqui no Água. Nós vamos comer. Estamos resistindo bravamente. Horas são que horas da tarde? Que horas são? Duas e dezoito da tarde. Vamos comer. E o... O máximo que a gente puder ficar acordado é melhor. Pelo menos dá umas 10 horas, tá? A gente tá vindo em um restaurante que a gente foi lá no Maleira. O que tem aqui em Yoga, que a gente passou uma vez aqui, é da mesma filial. E eu não sabia que a gente ia ver o que é esse daqui. É mesmo. Uma vez. Então a mesma coisa, ele tá escrito aqui em inglês. Tem aqui os alergênicos e tudo mais. A gente vai entrar aqui e vemos o comércio. Então chegou o nosso novo aqui. Eu olhei no cardápio, eu olhei esse daqui. Parece minha kisoba. Parece minha kisoba do Brasil. E eu vou pegar pra suplementar, né? E pegamos também a viozá. Agora eles pegam esse daqui. Eu já arranco essa carne, não sei, um monte de coisa aqui. Olha, como é isso? É legisante. Jumbo. Itadakimasu. Não é igual ao do Brasil. Um pouquinho adocicado. Mas é gostoso, né? É só pra mostrar pra vocês o valor de hoje dos três pratos, mais dois drink bar. Três mil quatrocentos e cinquenta e quatro ienes. Beleza? Agora são três horas e dezesseis minutos. Tô nessa loja aqui. Três coins. Tem essa... Como fala? Uma coleção do One Piece, gente. Um monte de coisa, né? Até bateria. Olha, olha. Mil ienes. Bateria. Beleza. Sacolinha térmica. Trezentos ienes. Sacolinhas aqui embaixo. Que legal. Olha, pra você colocar o tablet, alguma coisa assim. Que da hora. Os paninhos aqui, olha. Aqui tem um monte de coisa, olha. Fazer rabo de cavalo. Vamos cortar moeda. Não gosta de One Piece. Um fone de ouvido. Chique mesmo. Zip aí. Big Bank. Olha, que escocinho. Olha, caixinha com box. Legal. Acho que a procura tá grande também dos itens, olha. Três por pessoa. Nice. Meu, é domingo, cara. Tá cheio. Cheio demais. Tudo. Desacostumei. Olha aqui. Produtos mesmo licenciados. Pro toque 2020. 1.300, 600 ienes. Várias coisinhas, né? Tem mais coisas aqui. Eu tenho. Copinho. Ah, para olímpicos. Olímpicos. Várias coisas, ó. 2.500, 3.500. 4.000. Olha o chaveirinho, que bonitinho. E eu não consegui nenhum, nenhum ingresso. Sério, vou estar aqui, no país que vai ter as Olimpíadas e eu não vou para onde. Quem sabe eu vou para o Tóquio, pelo menos para sentir o ar, sentir o clima das Olimpíadas, né? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver. Mais um outro pit stop aqui agora. O que vai estar digitando na Nitori. Vamos dar uma olhada lá. Gente, eu estou no setor aqui da Nitori, que eu vi esse daqui. E eu lembrei da época que eu cheguei aqui no Japão, né? Esse daqui é um seto de futon, que vem um monte de coisa. Tem o futon para comer que dito, travesseiro, colchonete, cobertor e tudo mais, né? Olha o preço, R$109,00, né? Aí, geralmente, quem chega financiado do Brasil para cá, a empreiteira mete a faca nesse kit para a gente, entendeu? Eu acho que o meu eu paguei uns R$30,00, sério, R$30,00, e você, que chega financiado do Brasil para aqui no Japão, quanto que você paga no Tóquio Toma? Deixa aqui embaixo nos comentários. No dia seguinte... Já estamos no outro dia, dia 10, então a previsão de neve era para até as 10 horas da manhã, entendeu? Tá nevando agora, anos 10 e 45, tá sim, gente, olha lá, primeira neve da temporada de inverno, tomara que não acumule. Sem pneu de neve, mas tudo bem, vamos devagarzinho aqui, mas eu acho que logo para, espero, né? Vamos lá, então, continuando na folga de ontem, hoje, já melhor, bem melhor que ontem, sem sono, principalmente. E aí, gente, parou de nevar, só foi mesmo para marcar presença aqui no vídeo. Para você ter uma ideia, 4 graus agora, e pelo que estava nevando, estava previsto aqui em Hogaque não vai nem acumular, já parou já, já era. Só foi para dar o ar da graça, deixar gelado tudo. O problema pior é se acumular, assim, também, perigo de congelar a pista, né? Mas tudo bem, vamos pegar a água aqui agora, mas depois a gente vai fazer as coisas que tem que fazer sempre, né? Ir no mercado, comer, é isso. E já vai acabar a folga, mas a gente já está no trampo. Vamos lá, então, pegar a água. Começou a nevar agora de novo. A gente parou aqui no Marino, aqui em Hogaque. Comer massa, pizza, monte de coisa. Vamos lá, então. Então, pessoal, aqui eu tenho um lanche menu, né? Da hora do almoço, para você escolher algum desses três tipos aqui de massa, né? Mas também tem direito a comer a pizza, salada bar e drink bar também, tá? Mas se você pagar mais 200 ienes, você tem direito a sobremesa. Ou essas são três pequenas ou uma grande, está marcada aqui. É que a gente está escolhendo o que a gente vai pegar aqui, beleza? E aí, quando eu tiver certinho aqui, eu venho, eu mostro para vocês. Nossa, uma batata. Essa é a batata, eu acho. Pode, pode, pode. Aí, chegou. Esse é o macarrãozinho com camarão e brócolis. A salarinha que eu peguei. É nesses daqui, ó. Atum e colomelos. Ali é pizza, pizza, pizza. Então, fica daqui, mas... Deu? O macarrãozinho está bom, né? Do jeito que eu gosto. Al dente, entendeu? Olha o tamanho desse camarrão. Aqui, agora, já tem pizza até doce, gal. Você vai ver aqui para lá. Essa daqui, eu acho que vai ser a última remessa de pizza saudável. Depois, eu parte para nós. Nossa, gente. Eu estou muito cheio. Cheio demais. Eu assisti, peguei mais duas pizzas ali. E o valor hoje, eu recebiu R$2.888,00 para duas pessoas. Mais barato que ontem no chinês. Aqui, meu, vale a pena. Sim. Gente, a gente comprou umas coisas aqui na loja do Bairro Bairro Bairro. Aí, eles emprestaram um... Que é isso, o buraco, né? O caminhãozinho pequenininho. Para a gente entregar daqui a uma hora. Uma gente tocou... Eu não consigo mexer aqui. Onde que é para ajeitar as coisas? Estou o maior motorista adesivo aqui, mano. Aí, vamos lá. Devagar e sempre. Aí, aqui, a gente pega. A gente mesmo faz a nossa... Tem que ir lá em casa, descarregado, para eu ter que trazer aqui. Vamos nessa. E agindo com os braços. Cara, é muito estranho aqui. Não está para ver nada. Vai de novo. Vamos parar. Já ouviu uma cara de pânico. Nossa, deixa eu enxergar o que tem ali atrás. Olha aqui, ó. Meu volvolante. Parece um... Um dino dirigindo. Esse Brasil de dinossauro. Só aqui no Japão mesmo, para emprestar essas coisas. Empresta e o cara não pediu nada. Só a carteira de motorista, acho que preencheu alguma coisa. Vai lá. Nem dinheiro, nem nada. Só na confiança mesmo. Trazendo aqui, ainda pronto para uma hora. Só pediu para ter aqui os QT. É fácil. Estou bem devagarzinho. Tá bom, chega. Até eu ficar nervoso. Para, vai dar dor de cabeça no pessoal. Para, vai dar dor de cabeça no pessoal. E aí, vai dar dor de cabeça no pessoal. Porque vai dar dor de cabeça no pessoal. Até o próximo. E aí, vai dar dor de cabeça no pessoal. Vem, vai dar dor de cabeça no pessoal. É assim, deixa eu ver. Meu Deus do céu, esse negócio aqui não tá funcionando, a gente teve como afastar o banco. Tô bem colhido. Já o carro tá entregue, ó. Aqui tá a loja do Papai Noel. Nossa senhora, que dor nas costas. Então é isso, gente. Vamos finalizar o vídeo de hoje. Recolhendo aqui os uniformes, porque amanhã começa, né, mais uma semana. Vem cá, seu bebê. Aí o quê, né? A gente joga sacolinha, alguma coisa, e já vem direto brincando. Não é, Dungueto? Dunguinho, Dunguinho. 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 Então é isso, gente. Já vai deixando seu comentário aqui embaixo, vai deixando seu like. E também, se você não se inscreve no canal, se inscreva, tá bom? Se for coisa, já põe o vídeo. Eu já põe assim. Até a vista. Até a próxima. Fui. Tchau.